Oi, Clorindinhos! Mais um comentário! Um, a linguagem disse assim, Clorindinho, por que você não namora Clorindinho? Mas, Clorindinho não é aquela menina mentirosa que fala que come pimento e não come? Não! Ela é do tipo, eu gosto de pessoas honestas, tipo moranguinho. E outra, até pela Clorindinho fica falando mal os Clorindinhos. Tem duas redes falando, ah, mas ela come pimento e você não! Claro que eu como! Eu como de verdade, ela que não! Quer ver? Eu vou abrir esse pirâmide sabor chiclete E colocar essa pirâmide, essa é um forte assim, bora! É muito forte, gente, sério mesmo! Mas só eu aguento essa! E essa é de verdade, não é que eu! A senhora, gente, faz de mentira! Oh, tá bem no pirâmide, tá vendo? Bora lá! Viu? Eu consigo! Eu não gostaria, ela faz de mentira! Não! Não!